E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, Evolute o vídeo de hoje, tá monstro galera, olha isso, nossa meta agora é buscar o papaizão, cair com tudo pra dentro, pra deixar o tubarão megalodonte full e a gente conseguir a quantidade de ouro suficiente pra poder pegar o papaizão, então vamos partir com tudo pra gameplay aí galera, vamos botar aqui e jogar aqui, conto com o apoio de todo mundo aí, deixando o like, compartilhando, você que não é inscrito também, se inscrever no canal, dá essa moral galera, dá essa moral que a série tá sinistra, tá carne de pescoço, então vamos aqui com tudo aqui, vamos sapecar geral que aqui é insanidade pura, vamos lá galera, vamos lá que a gente vai tentar deixar full aí o tubarão megalodonte aí e partir com tudo, boa, pegamos aqui, partir com tudo pra pegar o papaizão, hahaha, moleque, pegar o papaizão que o bichinho deve ser carne de pescoço, deve ser insano, vamos lá, vamos sapecar tudo que a gente vê pela frente, aqui o objetivo é fazer o máximo possível de pontos aqui, de ouro, tudo que puder ajudar aí ó, geminha pra gente, show de bola, o que puder ajudar a gente aí pra poder arrebentar nessa parada aqui, a gente vai que vai, beleza, vamos lá, o bichinho tá carne de pescoço, tá nervoso, tá nervoso, beleza, galera, você que não joga esse jogo ainda, é fechado aí no canal aí, gostou, baixa que o jogo é espetacular, o jogo é top demais, entendeu, tô trazendo as duas séries pro canal aí, tô trazendo também galera, eu postei aí um vídeo mais cedo aí, de um jogo novo de sobrevivência aí, o jogo é muito louco, tá aí no top 1 da Play Store aí galera, passa lá, deixa o apoio de vocês aí, vamos fortalecer esse jogo novo também aí, que é o último dia da terra, entendeu, vamos lá, que é sobrevivência com zumbi, cara, muito top, muito louco mesmo, tô sentindo que vocês vão gostar, peguei outro baúzinho ali, beleza, show, sapeca tudo aqui ó, sapeca tudo, sapeca tudo, destrói, que aqui é, tudo é carne de pescoço aqui, rapaz, olha quantos, que que é isso, vamos pegar tudo, vamos pegar tudo, que aqui, quando eu tinha o tubarãozinho fraquinho, eles ficavam tirando a ondinha deles, tiravam a ondinha deles e matavam meus tubarões aqui, mesmo assim eles são carne de pescoço né galera, mesmo assim essa porra desses bichos feios aqui, são terríveis, mas a gente sapeca tudo, vamos lá galera, vamos lá, vamos descer aqui, vamos ver o que que tem pra cá, pega aqui esse dinossauro aqui, boa, show, dinossauro não, dragão né, nada a ver com dinossauro, beleza, não tem pra onde ir, vamos ver aqui no mapa aqui, não tem pra onde ir não, tem aquele cirico câimbra lá que a gente vai destruir ele ainda, mas o objetivo hoje não é esse, o objetivo é fazer o máximo possível de pontos aqui galera, então a gente vai pra aquele mapa gelado lá e vamos que vamos, vamos lá, beleza, pega tudo aqui ó, show, sobe aqui que aqui é o tubarão, boa, show, olha esse, pega, pega, pega tudo, destrói o barco todinho, ih rapaz, quero pegar esse peixe aqui safado aqui, mas vamos que vamos, beleza, show, pega tudo ali, febre de ouro, vamos passar por aqui que a gente consegue ver o que tem aqui, vamos ver o que tem aqui ó, pegamos ele, show, passei direto pra cá galera, tinha que voltar aqui ó, pega tudo aqui ó, show, tudo douradinho ali, tudo douradinho, beleza, eu vi um barco ali, vamos sapecar esse barco aqui, show, moleque, o bichinho é insano cara, imagina o papaizão como deve ser, só imaginando, vamos pegar esses caras do jet ski aqui, que a gente não vai brincar aqui no nosso marco, vem brincar aqui perto da gente não, que a gente sapeca tudo, vamos lá galera, vamos lá galera, conto com o apoio de vocês aí na série aí, do jogo novo aí, espero que vocês gostem, é um jogo beta, mas vai tá sinistro o jogo, muito top, muito maneiro mesmo, pra quem gosta do jogo de sobrevivência, você vai curtir demais, que o jogo é massa, é o melhor jogo de sobrevivência galera, que tem hoje, é esse jogo aí, vamos lá, vamos passar aqui, beleza, vamos por aqui, ele é grande cara, quer ver ele fica até empalado ali, fica todo torto ali, vamos lá pro mar gelado lá galera, vamos lá pro mar gelado, pega tudo ali, opa, show, é agora galera, agora a cobra vai fumar, já vamos subir aqui pegando tudo, olha isso, pega, 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 pô a gente, ih, caiu no helicóptero ali, deu bastante, tirou bastante vida da gente, pega tudo ali, show, boa, hum, não deu galera, não deu, vamos lá, vamos descer aqui, pega o sorveteinho, não sei, nada a ver no jogo sorvete, e ela ia lá congelar a gente, viu isso, que abuso mano, é abuso de poder, só porque tô no oceano dele aqui, mas a gente só peca ele, que aqui não tem essa parada não, vamos lá, vamos destruir tudo aqui, eu quero febre de ouro aqui, eu quero febre de ouro aqui, é sinistro, pega ele de novo, show, beleza, mais um pouquinho a gente faz febre de ouro aqui, ih, olha o papaizão aqui, ah, eu não consigo pegar ele não né galera, estranho né, vamos lá na febre de ouro ver se eu não consigo pegar ele, como é que eu não consigo pegar ele, eu pego ele sim, eu destruo, show, olha isso, congelado tudo, pega, sobe, 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 pega, hum, passei direto, a gente não pode ficar perdendo tempo com essas paradas não galera, vamos lá, pega a estrelinha ali, show, pega tudo aqui ó, pega tudo aqui ó, pega tudo aqui, boa, pegamos sorvetinho, rapaz, tamo bem na fita hein, tamo bem na fita, sapecamos o papaizão, pega cá em cima deles, cá em cima deles, pega o boneco de gelo, pegamos o boneco de gelo, boa, show, e acho que a gente não consegue outra 50 segundos, acho que a gente não consegue não hein galera, não consegue outra febre de ouro não, mas vamos que vamos, boa, isso aí, pega tudo aí, beleza, vamos descer aqui, só se a gente subir uma parada aqui, e de repente pegar uns ouro aqui né galera, vamos ver, vamos ver, boa, pegamos bastante ouro ali, rapaz, eu quero aquele tubarão ali cara, eu quero aquele tubarão ali que deve ser carne de pescoço, bichinho, beleza, eu acho que dá hein galera, 40 segundos, eu acho que vai dar hein, eu acho que vai dar para mais uma febre de ouro, beleza, pega tudo ali, isso aí, vamos, 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 vamos aqui, pega essa bola de gelo aqui, se der outra febre de ouro vai ser massa, vai ser massa mesmo, pegamos aqui ó, show, show de bola, show, isso aí ó, ih moleque, olha isso, pegamos tudo galera, pegamos tudo, boa, ih moleque, olha isso, nossa pontuação, rapaz, não seria muita pontuação não, mas tá maneiro, vamos lá, vamos que vamos que, aqui é insanidade, depois a gente vai para o mundo do, do, aquele oceano novo né, que tem aquela lava lá, beleza, pô tubarão maneiro aquele ali cara, depois eu vou ver ele lá, aqueles tubarões especiais né, aí a gente vai, tenta pegar ele lá, comprar ele, mas eu, antes eu quero comprar todos os tubarões normais ali, para depois ir naquela loja lá e comprar aqueles tubarões lá, beleza galera, deixa no comentário aí, porque que eu não consegui receber gema de vocês, e não consigo, doar gema para vocês, tem alguma coisa que está bugado aqui no meu jogo aqui, eu não sei explicar cara, não sei explicar mesmo, beleza, pega ali ó, show, ih aquela paradinha ali vale gema, boa, pega tudo ali ó, ih 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 ih, que isso mano, o bichinho é sinistro, pega ele, pegamos ele, show, 17 segundos galera, 17 segundos, desce aqui, será que tem coisa boa para cá, pega esse tubarão aí, show, beleza, vamos lá, febre de ouro galera, febre de ouro, vamos subir aqui, vamos subir, ah rapaz, eu estou perdendo o foco da parada aqui, pegamos tudo ali, pegamos o papaizão de novo galera, acho que pegamos o papaizão de novo hein, acho que pegamos ele, show, ih 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 ih, moleque, muito massa, pega ele, retratinho ali, estamos indo para 2 milhões de, boa, de ouro, de ouro não, de pontuação, de ouro nós estamos com uma quantidade legal ali, 56k de ouro, quando finalizar ali, a gente vai ver quanto nós pegamos no geral, 12 segundos, olha isso, show, pega ali, pega ele, pega ele, ih ih ih, moleque, isso aí, sorvetinho, e ó, outra febre de ouro cara, o que que é isso, muito massa, esse daqui é sinistro, show, 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 pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, congela tudo aqui, ó, beleza, já era, passamos por tudo, voltamos por você no normal, galera, vamos partir com tudo aqui, ó, para a gente poder, vamos subir aqui, vamos subir aqui, beleza, eu não participei desse evento da foca aí, ainda não participei, mas vamos lá, deixa pra uma próxima oportunidade aí, que nosso foco e nosso objetivo, boa, explode ele, é o papaizão, a gente tem que buscar o papaizão, então nós vamos com tudo pra lá, agora que a gente tentar fazer o máximo de ponto aqui nessa gameplay aqui, que nós já estamos jogando há 8 minutos aí, show de bola, sei que vocês curtem pra caraca gameplay longa, né, então é gameplay longa que vocês vão ter, beleza, pega tudo dos peixes aqui, ah, esse aqui a gente não consegue ir pra destruir ele, não, deixa no comentário aí se eu consigo pegar ele aí, galera, ih, destruí tudo, destruí, e olha lá que porra, aquela ali, rapaz, tá clicando na gente, será que o papaizão consegue destruir aquele navio e aquele, e aquele tubarão ali, não sei se é tubarão, aquela porra, crocodilo, sei lá, bicho feio, desgraçama, vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, nadando com outra correnteza, hum, galera, morri, tentei voltar, mas não deu, mas vamos lá, temos uma geminha aqui, estamos com 106, infelizmente a gente tá com pouca gema, né, no, no jogo do, do Word, a gente tá com gema pra caraca, graças a vocês, hein, galera, eu tenho que comprar aquela parada ali, né, galera, aquela parada do, como é que se diz, que a gente consegue voar longe com, esqueci o nome, galera, esqueci o nome, mas eu vou lembrar, eu vou lembrar aqui na gameplay, que a gente consegue mudar um turbão aqui, pegar as paradas lá no ar lá com ele, vamos lá, vamos lá que, aqui insanidades, beleza, show, pega essas paradas aí, pega bombas, porra, a vida tá indo embora rapidão, galera, que que é isso, ah, não, sabia que ele ia me destruir, mano, sabia, safado, rapaz, safado, vamos lá, vamos por esse anozinho aqui, ó, caraca, malandro, que safado, vamos lá, pega aí, pega aí, passa, 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 porra, show, galera, show, será que enche? Não enche não, mas aqui é muita comida, aqui é muita comida, aqui a gente já cai na febre de ouro, aqui detonando tudo, rapaz, show de bola, olha isso, quantidade de comida que tem aqui nesse oceano aqui, cara, esse oceano aqui é carne de pescoço, beleza, eu quero aprender a matar essa porcaria dessa foca aí, cara, eu vou matar ela, no próximo vídeo vou tentar destruir essa safada aí, que fica perturbando a gente, tem outro aqui, ó, beleza, foca na missão, foca na missão, foca na missão, maneiro, gostei do nome, gostei, boa ideia, moleque, os caras tem a criatividade foda, né, monstro, né, beleza, por que que eu tô morrendo, eu quero saber por que que eu tô morrendo, se eu tô comendo peixe igual água, eu queria saber isso, isso que eu queria saber, beleza, vamos lá, pega ele aí, pega ela, Lulu, show, tá pegando tudo aqui, ó, toma nas profundeiras as aqui, e travou aqui, travou, beleza, vamos lá, show, caraca, rapaz, cadê? Pega ali, pega ali, pega ali, outro megalodonte, cara, que isso? Pô, esses peixinhos ficam eletrotonas, gente, é que fica sinistro, boa, essas daí, aquelas cobritas, né, cara, aquelas cobras d'água, né, que dá choque, só pode, beleza, sobe aí, show, pega tudo, vamos por baixo aqui, que a gente vai limpar tudo aqui, que, ó, pega ali, show, essa parada aí pra gente proteger a gente, vamos lá, vamos lá, pega tudo aí, tubarão tá pegando fogo, tubarão tá pegando fogo, ah, caí nessa bomba, galera, caí na bomba, na armadilha, hein, caí na armadilha, cadê a febre de ouro aqui, cara, que não vem a porra da febre de ouro aqui, porra, tô sapecando todo mundo e não vem nada, que isso? Vamos lá, vamos lá, vamos subir aqui, vamos passar a barra, agora veio, ó, tá vendo, só foi reclamar, vou reclamar sempre que aí vem, hi, 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 show, olha isso, quantidade de ouro aqui, galera, que isso, será que nós batemos o recorde? Rapaz, eu acho que nós batemos o nosso recorde, e eu tô trocando ideia com vocês e não tô vendo isso, rapaz, que isso? Vamos lá, vamos lá, a gameplay tá top, agora não lembro, cara, se batemos o recorde, não lembro mesmo, da próxima vez eu vou deixar, vou passar a ver lá pra gente poder... Vamos lá, ih, moleque, tu viu aquilo ali? Porra, vou tentar fazer a capa com aquela parada ali, caraca, não morre não, não morre não, beleza, show, vai ter um aviãozinho passando ali, rapaz, show, vamos descer, galera, vamos descer, que a parada aqui embaixo que é mais insana, parada aqui embaixo que é mais insana, é comida que não acaba mais, e vamos lá, vamos lá, galera, deixa no comentário aí o recorde de vocês, deixa no comentário aí, dá ajuda aí pro tubarão aí, dá dicas, que é sempre bom, eu não tô respondendo a galera, mas pode ficar tranquilo, que eu estou lendo os comentários, tá, galera? Eu não esqueço de nenhum de vocês, eu vou tá fazendo diferente, eu vou tentar pegar, igual o vídeo que eu fiz do Clash Royale, com vocês aí, galera, é... como eu não consigo responder todo mundo, eu pego e mostro no vídeo os comentários de vocês, beleza? Tomara que vocês tenham comentário... pega ele, peguei ele, salvou, comentários, porra, legais, hein, galera, beleza? Não vá abacalhar o tubarão aí xingando não, que aí é vacilo, né? Aí não dá pra mostrar aqui no canal, porque eu só vou mostrar aqueles comentários maneiros, tô perdido aqui, hein, galera, tô perdido aqui, eu quero sair daqui, mas vamos lá, vamos lá, pega essas paradinhas aqui, show, opa, chegamos no setor que tem comida, que salvou a gente, salvou e pegamos febre de ouro, beleza? Beleza, show, opa, vamos lá, beleza, pega aqui, pega ali. Que isso, rapaz, que isso? Como é que mata essa foquinha? Como é que mata essa foquinha, galera? Agora ela que me beliscou, viu? Ela é safada, rapaz. Pega ele, vai ficar atirando onda aqui no meu oceano, nada, rapaz, ficar brincando de paraquedas aqui, é ruim. Aqui quem manda é nóis, vamos lá, vamos lá que a parada aqui vai ser louca. Beleza dessa aqui, febre de ouro, galera, febre de ouro, febre de ouro. Sobe aqui, galera, sobe aqui, que eu vi umas, uma vez daqui, umas caixas top aqui, destrói tudo. Passa para o lado de cá, passa para o lado de cá, pega eles, pega elas. Ah, moleque, show, show de bola, vamos lá, vamos com tudo. Pega todos esses peixes aqui, que aqui, opa, deu uma porradinha, né, que ela gritou ali. Ela sentiu dor, hein, ela sentiu dor. Então vamos lá, vamos lá, mas vamos no objetivo aqui, que é pontuação. É pontuação e sapecar tudo aqui, esses peixes todinho aqui. Outra febre de ouro, galera, que lindo, que lindo, que lindo. Olha isso, explode essa bomba aí para não atrapalhar a gente depois. Olha isso, rapaz. Pô, não estou subindo de nível, por quê? Não está subindo a pontuação. Se está febre de ouro aí, eu estou detonando tudo aí e não está subindo a pontuação, galera. Está estranho, já era para estar com 12 milhões, não era não? O estrago que nós estamos fazendo aqui. E já era, vamos morrer. Porra, não morri na hora, acerte, sobe, 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 sobe. Sobe que a gente não pode brincar, porra, explode ele. Não pode brincar perto daquele, acho que é um crocogilo daquela porra não, não é, cara? Depois eu vou ver o nome desse puta ali, quando se pesquisar o nome dele. E vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Boa, explode outra aí, outro safado ali que quer prejudicar a gente. Vamos lá, galera, vamos lá, que nós já temos outro, moleque. Show de bola, sapeca tudo aqui, sapeca esses peixes todinho. Caraca, moleque, olha isso, galera, olha a pontuação que nós fizemos. Que isso, top demais, galera, top demais. Vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos pegar tudo aqui, ó, na correnteza, contra a correnteza, que aqui é megalodonte, é o terror, é o terror dos margens, beleza. Explode tudo ali, pega esse palhaço aqui que está sapecando a gente, pega ali, beleza. Vamos, galera, vamos que batemos o recorde aqui, com certeza. E estou feliz, estou feliz. Tem aqueles barquinhos ali, né, cara, aquele barco ali, vou passar por cima da bomba, ó. Ah, errei, calculei errado, calculei errado. Pega os barcos dos chineses aí, que aqui não tem perdão. Ainda mais esses chineses safados aí, que ficam matando o nosso febre de ouro, show. Matando nossos, beleza, matando nossos tubarões ali, descascando o puta ali na nossa frente aí, galera. Isso está errado, não tem perdão, tubarão não perdoe, sapeca eles. Beleza, show, pega tudo, vamos que vamos. Isso aí, desce isso aí. E ali, 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 o douradinho, toma. Show, vamos descer aqui, galera, vamos ver se tem mais oceano para lá. Aqui tem aqueles mergulhadores safados, tem um montão ali, ó. Vamos pegar todo mundo, sapeca geral. Vamos pegar essa bomba aqui. Aqui tem aquele ursinho de belúcia. E vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Vamos, a gameplay está longa, mas está top o vídeo. Vamos lá, estou morrendo de fome, galera, estou morrendo de fome. Galera, vou encerrar aqui o vídeo. Vamos ver como ficou a nossa pontuação lá, galera. Olha isso, vamos ver quanto pegamos. Olha o quanto nós pegamos de ouro. Muito top 15k. Quase 70k de ouro. Galera, deixou vários comentários aí falando que é 100k de ouro. 120k, 150k, 70k de ouro. Não sejam certo, beleza? Vou fechar aqui e vamos partir para o começo do vídeo, galera. Vamos ver aí se não vai entrar propaganda, né? Que sempre entra propaganda, né? Não, não entrou propaganda. Vamos ver aí, ó. Nível 7. O que é isso aí, galera? Que porcaria é essa? Vamos ver aqui. Vamos ver. Você precisa experimentar o papaizão. Ah, tá. Que isso, malandro e sano? Que porra é essa? Olha o papaizão aí. Já, já vamos obter ele aqui. 900 gemas. Não ganho gemas. Vamos lá, galera. Galera, vou encerrar o vídeo aqui. Tamo junto. Abração. Fui.